Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da New Dimension, você tá aí cansado de saber, e esse é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre roupas oversized, cara, precisamente as camisas. Bora lá ver. Vou te dar várias inspirações aqui, principalmente te falar como que você compra e usa uma camisa oversized, cara. Mas antes aí que a gente comece a entrar no assunto, já peço pra vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e ativem o sininho pra sempre que chegar vídeo novo, você fica sabendo, rapaziada. E também não esquece aí de seguir em nossas redes sociais, e das minhas, com a da empresa, e também acessar no site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação e partir aí pras dicas. Pra quem não sabe o que é a camisa oversized, ela nasceu lá nos Estados Unidos e ela é bem típica do estilo streetwear, cara. Basicamente ela é uma camisa um pouquinho mais larga, um pouquinho mais comprida, que tem realmente a intenção de dar um pouquinho mais de movimento, não ficar super injusta no seu corpo. Então ela é um pouquinho mais larga no tórax, mas principalmente ela é mais larga na barra e também na manga, cara. Ela normalmente, a manga dela, ela vem quase até o seu cotovelo aqui e dá um movimento bem legal. Ela pode também ter algumas variações de corte, cara. Por mais que ela tenha essa pegada um pouquinho mais larga, com um pouquinho mais de movimento, ela tem algumas variações no sentido de largura aqui do tórax e principalmente da barra dela, cara. Então, aqui da largura ela pode sim ser um pouquinho mais justa, mas nunca vai ser colada, ainda assim ela sempre vai ter um pouco mais de movimento. E na barra ela tem muitas variações. Tanto variações um pouquinho mais comuns ali, de ela ser um pouquinho mais comprida num todo, quanto variações de barra arredondada, quanto também algumas variações bem interessantes, um pouquinho mais modernas, que ela tem algumas pontas, alguns estilos diferentes, que a barra não é 100% interissa. Então ela fica com uma ponta de um lado, uma ponta do outro, ela tem alguns cortes angulares nela. Fica bem legal também e você, se você quiser, ter um pouquinho mais de estilo, fica bem interessante. E a primeira dica que eu tenho pra você é não confundir uma camisa oversized com uma camisa simplesmente mais larga do que você, cara. Tem muita gente que quer comprar uma camisa oversized, quer fazer um estilo mais streetwear, e acaba indo em qualquer loja aí, tanto na, sei lá, em lojas comuns, quanto em alguma loja que fala que é específica, olha lá, compra uma camisa extra G e coloca e acha que tá com a camisa oversized, cara. Normalmente, a costura de uma camisa oversized, ela é muito diferente do que uma camisa normal. Então se você comprar uma camisa mega grande, mas com corte comum, o que vai acontecer é que vai parecer que você tá realmente muito desleixado e com uma roupa que não é sua, porque ela vai ser muito mais larga que o normal, aqui no ombro ela vai ser muito mais armada, então ela não vai ter um caimento certo pro teu ombro, então ela vai ficar muito estranha, vai ficar como se fosse uma peça super quadrada. E uma camisa normal também não tem um comprimento um pouco mais longo na barra, que também é uma das características dessa camisa oversized, cara. Então se você quer fazer esse estilo, quer comprar essa camisa, procura aí alguns lugares que sejam específicos, que vendem aí camisas oversized, roupas mais voltadas pro streetwear, pra você não correr o risco de, ao invés de comprar uma camisa oversized, você acaba comprando uma camisa simplesmente mais larga que você e não ficar no estilo que você tá esperando. Vamos falar agora como que você pode compor aí, ou como que você pode vestir melhor a sua camisa oversized, cara. Tem duas formas principais, a primeira é ela ser na protagonista mesmo aí da sua composição e você só usar ela. A segunda é você fazer sobreposição. A gente tá cansado de falar aqui no canal sobre sobreposição, ela nada mais é que você se vestir em camadas, então você pega uma jaqueta ou uma camisa de botão, por exemplo, e deixa ela aberta, mostrando a sua segunda camada, que nesse caso vai ser a oversized, né, a camisa oversized. Pra você ir mais falando do streetwear, é legal que você use ou uma jaqueta jeans, ou uma camisa de botão um pouquinho mais larga, aberta, ou também uma jaqueta bomber. Se você não conhece, a jaqueta bomber é basicamente uma blusa de moletom, que é feita pra ser usada aberta mesmo, e ela tem uma pegada onde a gola dela é um pouquinho mais justa, e ela vem abrindo como se fosse um A aqui. Então ela é bem legal e também é muito na pegada urbana, na pegada streetwear. Então você consegue usar esses tipos de jaqueta ou de camisa aberta pra compor com a camisa de oversized, cara. E é bem legal quando você faz a sobreposição com uma camisa dessas, pra ela ser um pouquinho mais longa, um pouquinho mais comprida, o que vai acontecer vai ser que a jaqueta ou a camisa vai acabar antes da sua camisa oversized. Então vai dar aquela variação de tamanho bem legal, onde vai ter camadas ali, uma mais curta e uma um pouquinho mais longa, dando uma variação, dando um movimento, dando uma atitude bem legal também, cara. Falando um pouquinho da parte inferior, você pode usar ela com qualquer tipo aí de roupa streetwear que você já costuma usar, se você gosta desse estilo. Então você pode usar as calças jeans mesmo, um pouquinho mais soltas, com um pouquinho mais de movimento. A própria calça de sarja também, quem gosta de streetwear também, pode usar com um pouquinho mais de movimento, e principalmente as calças de moletom, ou as bermudas também de moletom, você também pode usar tranquilamente uma camisa oversized com a bermuda de moletom. A única coisa que eu falo pra vocês é, se você for usar uma bermuda, usa a camisa normal mesmo, sem colocar nenhuma sobreposição, porque normalmente as jaquetas e tudo mais, elas vão melhor com calças. Talvez a única sobreposição que você pode fazer, que é com bermuda, é a camisa de botão. Por ela ser um pouquinho mais leve, um pouquinho menos pesada, aí você consegue talvez usar também a camisa de botão com uma sobreposição, e usar aí uma bermuda de moletom tranquilamente, cara. Uma outra dica bem legal, que a gente até comentou, eu acho aqui, que serve pra qualquer composição que você for fazer no estilo streetwear, é em relação aos caimentos e comprimentos das roupas, cara. Muita gente acaba achando, só porque tá vestindo um estilo mais streetwear, que ele pode comprar roupas mega largas, combinar todas juntas, e que vai ficar legal. Cara, não é assim. Até pro streetwear, ele tem também algumas regras, e é legal que você siga elas. Então, basicamente, a dica principal, é que se você vai usar na parte superior, uma camisa um pouco mais larga, como é a oversized, você usar aí peças da parte inferior, né, bermudas ou calças, um pouquinho mais ajustadas. E ajustadas não é você comprar uma calça mega apertada, porque realmente isso não tá dentro do estilo streetwear. É você simplesmente não comprar uma calça mega larga, com muito movimento ali, e também colocar com camisa oversized. Então você vai simplesmente comprar só uma calça um pouquinho mais ajustada, que não vai ser super apertada, pode ter alguns vincos ali na calça, pode dar um pouquinho de movimento, mas você não vai comprar aquela calça, ou não vai usar, pelo menos, aquela calça mega largona, também, que é característica do estilo streetwear. Se você for usar uma calça dessa, aí é legal que você não compre uma camisa oversized, ou você não use, obviamente, ela pra fazer essa composição, ou se você for usar, tente usar aquela variação que eu falei, que é um pouquinho mais justa no tórax, que fica um pouquinho mais compacta ali, para, como eu falei, não dar aquele excesso de movimento, porque com esse excesso, não vai parecer que você tá curtindo streetwear, e sim que você tá curtindo um pouquinho mais desleixado. Então, realmente, toma cuidado aí com essa variação, com as calças e com as bermudas também. Claro que com a bermuda é um pouquinho mais tranquilo, mas, ainda assim, tem variações bem legais, onde você coloca a bermuda também um pouquinho mais curta ali, um pouquinho acima do joelho, e coloca essas camisas um pouquinho mais compridas, que aí dá aquela variação de tamanho que eu falei. Então, por exemplo, se você fazer aquela composiçãozinha, de colocar uma camisa de botão aberta, com a camisa oversized, e uma bermuda de moletom um pouquinho mais curta, vai dar três variações de tamanho. Então, vai ter a camisa de moletom, desculpa, a camisa normal aberta, aí ela vai acabar um pouquinho antes, vai ter a sobra ainda da camisa oversized, e aí vai ter a bermuda de moletom um pouquinho mais curta. Então, vai ter três camadas ali de tamanho, tirando a sua camada normal de sobreposição, que também é bem estilosa. Então, você pode fazer isso. Sempre pensa nessa questão de conseguir compor os tamanhos, pra você acabar não errando, e ficando, parecendo super desleixado, e saindo um pouquinho do que é o estilo streetwear. Vamos falar um pouquinho agora dos sneakers aí, dos tênis recomendados pra usar com esse tipo de camisa, ou com essa composição streetwear. E, cara, provavelmente você já viu aqui alguns vídeos que a gente falou sobre composição streetwear, e todos os sneakers que você pode usar ali na streetwear, você pode usar com camisa oversized, justamente porque ela, eu acho que é a principal aí, peça superior desse estilo. Então, qualquer sneaker legal, de cano alto, mais robusto, você pode usar tranquilamente, eu só não recomendo que você use, por exemplo, tênis um pouquinho mais confortados, como, por exemplo, aqueles tênis sem meia, mocassin, sapatênis, mas aqueles sneakers mais urbanos mesmo, tênis mais casuais, qualquer um vai muito bem com ele, cara. Você pode ousar bastante, e ter bastante atitude aí com os tênis, comprando aqueles tênis de cano alto, mais coloridos, vão muito bem, cara. Então, toma cuidado também, pra você combinar as cores legal. Se você vai comprar um sneaker bem colorido, e que pro estilo streetwear é super recomendado, porque realmente os tênis, são a grande marca aí também, desse estilo, é você, na hora de fazer a composição, pensar em usar cores neutras, e deixar pra usar no tênis. Então, você vai usar uma composição neutra, de preto, branco, e aí você deixa pra usar no tênis, você pode usar qualquer tipo de cor, se você tiver com cores neutras aí, na parte superior, na bermuda, na camisa, não vai ter nenhum tipo de problema, não vai brigar, você não vai ficar estranho, vai ficar muito estiloso. E o tênis, junto com a camisa oversized, só pelo estilo dela, vão ser aí os pontos focais da sua composição. Rapaziada, foi isso. Já tenham gostado aí do vídeo, pegado várias dicas bem legais, sobre camisas oversized, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dicasinha rápida aí pra vocês. Sempre lembra daquela parada, que eu falei lá no começo, de procurar uma loja específica, e não acabar comprando uma camisa, simplesmente mais larga, porque uma camisa mais larga, não é oversized, cara. A camisa oversized é uma costura específica, então bota isso na cabeça, e busca em lojas aí, mais especializadas na moda streetwear, fechado? Como eu falei aí lá no começo, não esquece de seguir em nossas redes sociais, e também acessar nosso site, pra conhecer os maiores produtos masculinos do mercado, cara. Ela tem muito produto muito legal, tem produtos pra cabelo, pra barba, tem produtos pra tatuagem, tem uns acessórios também, tem aquelas bermudas de pré, tem meias de cano alto bem legal, que por sinal, é também um dos principais pontos da moda streetwear, então cara, vai lá que vale bastante a pena. Como eu vou falando também em todos os nossos vídeos, a gente tá presente em todas as plataformas de podcast, cara. Então tá no Spotify, no Deezer, no Google, qualquer aí plataforma de podcast que você gostar, a gente vai tá lá. Inclusive, o nosso podcast, que vai ao vivo no YouTube, toda 8h30, também vai tá lá, e também esse vídeo aqui, em formato de áudio, vai tá lá também, cara. Foi isso. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.